Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que Ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Palavra de sabedoria, pais, conduzam seus filhos a Jesus. Olha aqui que passagem linda, né? Eu não sei você, mas eu amo estar rodeada de crianças. Eu sempre que posso, eu converso com as mães para as amiguinhas das minhas filhas dormirem na minha casa. Minhas sobrinhas, né? Nem se fala, são sete no total, no caso oito agora, né? Isso, oito. Eram sete, agora são oito com Valentina. Estar rodeado de crianças é muito bom. E eu fico imaginando que Jesus também tinha esse mesmo prazer. De conversar com as crianças, de ver a pureza das crianças, as respostas das crianças, porque criança fala a verdade, né? Criança, ela... Se a comida estiver ruim, ela diz que está ruim. Se a comida estiver boa, ela diz que está boa. Se a criança disser que a comida está boa, é porque verdadeiramente ela está boa. Quando a criança começa a já enrolar você, é porque ela já está ficando mais sabidinha, né? Perdendo a inocência. Mas de uma maneira geral, criança fala a verdade. Criança é pura. Criança não tem preconceito. E aí, eu imagino que Jesus tem esse mesmo prazer de estar com as crianças. Observando, falando do reino para elas. Porque pense num terreno fértil. É o coração de uma criança. Tem uma frase que diz, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Ou seja, se você vai numa criança e ensina um monte de porcaria a ela, ela vai aprender aquilo. Mas se você vai numa criança e você ensina o caminho, você ensina a verdade, você ensina princípios, ela também absorve aquilo. E é por isso que nós, pais, temos uma grande responsabilidade de chegar primeiro. Chegar primeiro. Chegar antes das ideologias mundanas. Ensinar o seu filho o que Deus fez. Que Deus fez macho e fêmea. E nada mais além disso, que o que passa disso, não é natural. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é verdade e o que é mentira. Que a palavra do servo de Deus é sim, sim e não, não. Que ele deve rejeitar o pecado. Ensinar as nossas filhas o seu papel como mulher. Ajudadora do seu esposo. Que ela não precisa estar guerreando para ser melhor do que os homens. Porque ela tem o seu papel, cada um tem o seu papel e ninguém é melhor do que ninguém. Então, se a gente chegar com princípios, com valores, com verdade, A criança é como se fosse um papel em branco. A gente escreve ali. Porque um papel todo escrito para a gente apagar e reescrever por cima, fica a maior sujeira, né? Então, é de quem chegar primeiro. Então, veja só, pai, escuta o que eu estou falando para você. Corre aí, recupera o tempo perdido. E vai encucar nas tuas crianças a verdade. E nesse mundo moderno transmitir aos nossos filhos, às nossas crianças, de uma maneira geral, Valores familiares, valores religiosos, tem se tornado uma batalha. Tem hora que eu me sinto no verdadeiro campo de batalha. Eu vejo aqui a palavra de Deus me falando sobre crianças. E eu percebo que Jesus tinha interesse de conversar com as crianças. Para falar do reino para elas. Será que você também tem esse interesse? Qual foi a última vez que você se sentou com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, para conversar sobre Jesus, para orar com ele? Para aproveitar um momento especial, uma circunstância, para colocar princípios, incutir valores? Quando foi a última vez que você fez isso? Você tem feito, e feito sempre, porque você não precisa só fazer, você precisa fazer sempre. Constância. A Bíblia me diz que nós devemos inculcar essa palavra na mente das nossas crianças. E esse é o termo, inculcar. Você já ficou inculcado com alguma coisa? É aquilo martelando na sua mente. Fica inculcado com aquele negócio. Pronto, as crianças precisam estar assim, pensando nessa palavra. Elas precisam se relacionar com seus amigos pensando nessa palavra. Elas precisam brincar pensando nessa palavra, nessa verdade. Você está entendendo? Como eu e você precisam, agora eu tenho a minha responsabilidade de buscar essa palavra, as crianças não têm. Eu sei onde tem alimento, então eu entro nessa palavra, eu mergulho nela. Mas as crianças não sabem onde tem alimento. E quem precisa levar? Você. Criança não sabe buscar, matar sua sede, matar a sua fome. Você está entendendo que criança também tem fome de Deus? Criança também tem vazio? Na alma. As crianças estavam aqui pertinho de Jesus. Ficar pertinho de Jesus é coisa boa. Veja que as crianças estavam chegando perto do mestre, mas chegaram alguns que disseram assim, que não gostaram, a Bíblia diz. E eles quiseram ali repreender aquelas pessoas que levavam as suas crianças. Não estavam gostando daquela criançada ali ao redor de Jesus. Aí Jesus fez, epa, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Jesus ficou indignado. Não, 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 não. Eu quero elas perto. Deus quer os teus filhos perto dele. Primeira lição que a gente aprende na palavra de Deus. É direito dos pais levar os nossos filhos a Jesus. Olha, você precisa entender o que estamos vivendo nesses últimos dias. Você precisa se atualizar, você precisa se informar. Amado, é tudo muito sutil. É tudo muito sutil. Às vezes você pode até olhar um vídeo meu, algo que eu falo, ou alguém, um pastor, enfim. Você pode até dizer, nossa, meu Deus, está procurando cabelo em sapo, que coisa. Está vendo coisa onde não tem, também já é demais, é muito radicalismo. Não é radicalismo. Não é. Não é radicalismo. Fica atento, mãe. Fica ligada. Acorda. São coisas pequenas que vão entrando, entrando, invadindo o nosso lar. Vão ditando regras de como criar os nossos filhos. Faça desse jeito, faça assim. Não pode ser assado, tem que ser assim. Não pode ser assim, tem que ser assado. E aí você vai se deixando levar. Tá bom, não pode. Isso aqui. Ah, não posso levar o meu menino para me ajudar. Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Não pode. Você não pode escravizar seu filho para trabalhar. Mas ensinar seu filho a trabalhar. A lhe ajudar no trabalho. Ele está estudando. Ele está tendo tempo para brincar. Você não poder levar seu filho para ajudar você a fazer algo. A você ensinar sua profissão a ele. A estar ali no juntinho de mamãe. Ajudando lá na barraquinha do papai, numa hora e outra. É o Estado querendo dominar a nossa casa. Os nossos valores. Tomar o que nós preservamos até hoje. Se intrometendo onde não foram chamados. violando a nossa liberdade. E dando liberdade para quem não deveria ter liberdade. Como por exemplo, se tornando uma libertinagem. Como por exemplo, hoje em alguns países, as crianças já podem escolher o seu sexo. E existe até uma forçação da imprensa para falar sobre a criança. Aí se refere desse jeito. A criança, ela foi designada nesse sexo. Olha, é um negócio que eu não sei nem falar. Porque é tanta invenção. Que você fica... Eles ficam lhe forçando a você pisar em ovos para falar as coisas. Não, não pode falar desse jeito. Tem que falar assim. Tem que falar... Eu falo como eu entendo que é. E ponto final. E ponto final. É homem e mulher. Não tem isso de é mais ou menos. É por aqui. É assim. Não. Ela foi designada no nascimento a ser homem. Mas não é homem. É uma menina. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Isso vai ser incutido, incutido, incutido. Essa intromissão vai se tornando algo natural. Estamos tendo os nossos direitos como pais violados. Olha, o povo de Deus é um povo pacífico. Mas nós precisamos estar atentos para não perder os direitos da gente. Acorda a igreja. Acorda a igreja. Acorda a igreja. Igreja. Nós somos protestantes. Nós precisamos protestar contra essas coisas. Não podemos admitir isso dentro da nossa casa. No seio da nossa família. Daqui a uns dias. Nós não poderemos pregar o evangelho para os nossos filhos. Vocês estão brincando. Tem muita gente brincando. Achando que eu estou falando besteira aqui. Não é? Se há cinco anos atrás eu dissesse a você que as igrejas seriam fechadas, você não iria acreditar. Se há cinco anos atrás o pastor Técio chegasse aqui e dissesse, vão fechar as igrejas. O povo ia dizer mentira. Esse pastor está endoidando, está ficando velho. Mas as igrejas fecharam. E começa assim. Devagarzinho. Não tem gente dizendo, ah, foi por conta da pandemia. Gente. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter um pretexto. Claro. Tem que ter uma motivação. Vão usar desculpas. Para aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Agora já ganharam esse espaço. Daqui a pouco. Olha, estão querendo proibir a gente de falar algumas coisas. Como por exemplo. A gente quando trata da homossexualidade como pecado. É bíblico. Eu sou crente. Eu posso pregar. Mas aí aos pouquinhos. Vai se tomando esse espaço. A gente vê aí pastores sendo processados. Sendo investigados. Por conta da pregação da palavra de Deus. E hoje eu estou falando das crianças. Mas perceba que isso está de uma forma geral em tudo que a gente faz. De tudo que a gente vive. E eu não posso deixar meus filhos serem levados. Isso é. Se você é mãe. Você é pai. Quiser que sua família seja um referencial. Quiser que sua família seja luz nessa terra. Você precisa gastar seus esforços. Suar a camisa. Mas você não pode ficar acomodado. É direito dos pais levar seus filhos a Jesus. Segundo. Ninguém pode impedir a gente de exercer esse direito. Veja que os discípulos queriam. De certa forma. Impedir. Impedir. Tem gente que diz assim. Ah meu filho quando crescer escolhe a religião dele. Aí você. Que não gasta esforço. E que não sua camisa. Ensinando o seu filho ali. O certo. Ele vai aprender o errado. Vai aprender o errado. Se ele não aprender com você. Ele vai aprender lá fora. Se você tem intimidade com Deus. Mas eu louvo a Deus aqui. Que eu sei que. Pelo menos a maioria dos que estão me ouvindo aqui. Que tem intimidade com Deus. Sabem que Deus é bom. E querem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Embora algumas vezes falhemos. Somos inconstantes. Sim. Mas nós sabemos. O caminho. E ensinamos os nossos filhos o caminho. Temos o direito. E ninguém pode impedir. Cada um de nós de evangelizarmos os nossos filhos. E aqui Jesus ele repreende os discípulos. E ele diz assim. Manda vir as minhas criancinhas. Deixe vir as minhas criancinhas. E ele mostra. Que ali tem. Coisas que agradam a Deus. A pureza da criança. A sinceridade. A honestidade. A ausência de preconceitos. Que criança não faz diferença com ninguém. Isso é lindo, né? Aí Jesus abraça as crianças. E diz. Elas são importantes para mim. Eu abençoo essas crianças. Amado ou amada do Senhor. Eu já finalizo esse minuto de sabedoria. Dizendo que... O mundo moderno. Ele quer distância de Deus. Se a sociedade pudesse... Né? Alguns segmentos. Melhor dizendo. Eles impediriam. A cada um de nós. Evangelizarmos os nossos filhos. Mas nós não devemos nos intimidar. Vamos exercer esse direito que nós temos. Ainda hoje. Você que está me ouvindo. Encontre uma oportunidade. Para evangelizar. Evangelizar. Essa semana. Minha filha tinha... Eu até já falei sobre isso, né? Na rádio. Mas vamos falar de novo. Muito me tocou, viu? Isso. Muito me tocou. Essa história desse passarinho. Porque Clarinha era apaixonada. Apaixonada. Loucamente apaixonada por ele. Fugiu. O cachorro rasgou o viveiro. Fugiu, né? Eu acho que fugiu. Amado ou amada do Senhor. Clarinha chorou muito. E a gente conversando. Eu aproveitei. Para falar de quê? De Jesus. Naquele momento de dor. Vai lá, filha. Abre lá na Evangelha de Mateus. Olha aqui Jesus falando. Olha aí para as aves do céu. Eu tenho cuidado delas. Filha, Jesus está cuidando do teu passarinho. Você está mostrando a palavra ali. Naquele momento. Filha, Jesus cuida dos passarinhos. Você acha que Jesus só cuida das coisas grandes, é? Jesus só cuida dos governadores. dos governadores, dos presidentes, das pessoas importantes. Jesus só cuida das coisas importantes da gente. Não. Jesus cuida da geladeira. Jesus cuida da comida da gente. Jesus cuida do carro. Jesus cuida dos sentimentos. Jesus cuida dos bichinhos da gente. É pecado Clarice orar para o meu bichinho ficar bom? Ah, não. Você está pedindo a Jesus. Ele não é importante para você? Jesus cura, Jesus. Qual o pecado que é nisso? Qual o pecado? Jesus cuida dos passarinhos. Veja. Você está ensinando, está imputindo valores na mente dos seus filhos. Você está entendendo? Faça isso. Coloque isso como meta de vida. Não é fácil. Não é fácil. Somos inconstantes muitas vezes. Mas que o Senhor nos dê sabedoria e constância para levar os nossos filhos a Jesus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, amada. Guarda essa palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto